Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, o seu comentário, se puder nos apadrim via PicPay, via Catarse, assim você ajuda a continuar esse projeto de divulgação científica de combate à desinformação. Muito bem, todos acompanharam nesse histórico 20 de janeiro de 2021, tomou posse nos Estados Unidos sobre um forte esquema de segurança, o novo presidente Joe Biden, democrata e também a primeira mulher negra a assumir como vice-presidente dos Estados Unidos. A cerimônia foi bem diferente do que a gente esperava, no sentido de que pela pandemia já houve muito menos público, restrição de aglomerações, também o sistema de segurança foi reforçado, sobretudo depois dos ataques ao Capitólio no dia 6 de janeiro, e aí, bom, o clima da festa ficou um pouco diferente. Mas algumas coisas merecem, assim, destaque, né, para quem perdeu a posse ou para quem não conseguiu acompanhar as coberturas mais extensivas. Em primeiro lugar, o tom do discurso do Joe Biden, né, o Joe Biden fez toda uma narrativa, construiu toda uma narrativa ali, tentando reforçar a dimensão da união, falou em unidade muitas vezes, né. Além disso, também falou muito em democracia, na fragilidade que a democracia possui e de como é preciso fazer para preservá-la. Ele também deu vários sinais, fez vários acenos à questão da diversidade. Então, unidade, democracia e diversidade foi a tríade que marcou esse evento. Nesse evento, como já era de se esperar, o Donald Trump e o ex-presidente Donald Trump não compareceu, ele quebrou uma tradição de mais de 150 anos, não foi o primeiro, já outros presidentes no passado, por disputas políticas como o John Adams, Quincy Adams, mesmo o Johnson, né, já não compareceram à posse de seus sucessores, foi o caso do Trump também. Ele deixou a Casa Branca, foi direto para a Flórida, onde o pessoal disse que ele vai se abrigar, onde ele vai ficar, de fato, de agora em diante. E aí, bom, em Washington, seguiu a cerimônia. Mike Pence, o vice-presidente da gestão Trump, estava lá, e assim como todas as outras lideranças esperadas, né, do Congresso, da Suprema Corte, enfim, além, evidentemente, de ex-presidentes, tanto republicanos quanto democratas. Teve festa, tudo aquilo que o protocolo, o rito, costuma apresar, né, a tradição americana. O Joe Biden, no discurso, fez menção a cinco tópicos que ele entendeu que são prioritários na sua gestão. Primeiro deles, combate a pandemia, pandemia do coronavírus, que já matou o número recorde de americanos nos Estados Unidos. Em segundo lugar, a necessidade de uma reorganização econômica, sobretudo visando contornar problemas na linha de renda e emprego nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, falou sobre a preocupação com o meio ambiente, o futuro do planeta. Em quarto lugar, falou sobre a necessidade de combater o racismo, o supremacismo branco e o terrorismo doméstico. E, em último lugar, em quinto lugar, falou sobre relações exteriores. Disse que é muito importante para ele retomar as alianças tradicionais e, além disso, também reposicionar os Estados Unidos como uma liderança do mundo. Então, esses são os cinco pontos que merecem destaque em relação às prioridades que ele ali mencionou. Bastante gente saiu desse discurso motivado, entendendo que começa agora uma nova era nos Estados Unidos, o que é verdade. Aliás, além das palavras que eu já mencionei aqui, o Joe Biden falou várias e repetidas vezes sobre decência e sobre dignidade. Foram duas palavras citadas à exaustão por ele também. Agora, quando a gente olha racionalmente para esse cenário, existem algumas outras coisas que não se pode perder de vista. Embora o Joe Biden chegue à presidência desfrutando de uma certa boa vontade, inclusive do eleitorado, os números mostram que mais de 60% consideram a ação dele desde as eleições como positiva, mais de 50% aprovam a escolha dos nomes do gabinete, dos cargos de primeiro escalão, ele ainda vai enfrentar algumas dificuldades práticas. Eu destacaria, assim, logo de cara, pelo menos três. Em relação à opinião pública, ele vai ter que lidar com mais de 70 milhões de eleitores que votaram no Trump, que continuam apoiando o Trump. Inclusive, os dados mostram que um terço do eleitorado americano comprou a tese da fraude e realmente acredita que o presidente Trump deveria ser o presidente por direito. Então, essa sombra de legitimidade vai continuar assolando de alguma forma ou de outra a gestão, a administração do Biden, ele vai ter que lidar com isso. Além da questão da opinião pública e dessas divisões de um país polarizado, existe também uma questão prática de governabilidade no Congresso, porque boa parte das medidas que serão necessárias para implementar mudanças no governo americano passam pela necessidade de aprovação no legislativo. Embora os democratas tenham conseguido maioria na Câmara dos Representantes e maioria no Senado, são maioria super estreita, são mais ou menos dez cadeiras na Câmara e um empate técnico no Senado que tem voto de Minerva e aí dá a vitória de maioria simples para os democratas. Mas as saídas mais complexas, elas terão necessariamente que ser bipartidárias, pacotes de ajuste, qualquer medida emergencial de combate à pandemia, liberação de recursos e isso vai impactar muito a capacidade de entrega do governo Biden. Então, ele vai ter que investir capital político em pontos específicos, em tópicos da agenda e ali é que ele vai acabar gerando desgaste maior. Então, não dá para realizar tudo, vai ter que realizar aquilo que for prioritário, investindo tempo e energia na negociação e na busca de consensos. E, por fim, vai haver um terceiro desafio, que é o desafio dentro do próprio partido do Joe Biden, o Partido Democrata, que, como a gente já falou aqui no EDCC, é um partido super heterogêneo e tem ali, principalmente, mais à esquerda, na ala progressista, um grupo muito vocal e que vai ser muito crítico e que vai cobrar muito do Joe Biden, inclusive, barganhando agendas e posições que lhe são interessantes. Então, o Joe Biden também vai ter que criar coesão interna no partido. Esses são os desafios que, logo de cara, ele vai ter pela frente. Muitas medidas executivas assinadas até para simbolicamente inaugurar essa nova era, tentar se distanciar do Trump. Então, entre elas, medidas ligadas ao combate ao coronavírus, uso de máscaras obrigatório em créditos públicos, também relacionadas a financiamento estudantil e outras coisas que, nesse primeiro momento, podem ajudar a afogar as famílias americanas. Do ponto de vista de política externa, a reintrodução, o reengajamento dos Estados Unidos no Acordo de Paris, na OMS, também a paralisação da construção do muro na fronteira com o México, várias coisas que apareceram. Não são mudanças estruturais profundas, até porque essas não podem ser feitas por medida executiva, mas dão o tom do que vem pela frente. A gente, aqui na EDCC, vai preparar vídeos com foco em política externa, vamos falar sobre as relações com o Brasil. Então, se você gosta de política internacional e de política dos Estados Unidos, continua com a gente, acompanhe os próximos vídeos que virão aí. E se você quer sugerir uma pauta sobre Joe Biden, ou mesmo relações dos Estados Unidos com alguma parte do mundo, usa a nossa hashtag EDCC Responde. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, vão aparecer para você aqui no box de informações, também no card ao final do vídeo, e nos apadrime via PicPay e Catarse. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.